Olá, eu sou o Lucas Simon e gostaria de atualizá-lo sobre os últimos acontecimentos do CAFOF11, o fundo de fundo de investimento imobiliário da Quinea. Em janeiro, o IFIX teve valorização de 0,32%, indo na contramão do Ibovespa, que caiu 3,32% no mesmo período. Apesar do ambiente com menor projeção de vacinas no Brasil no curto prazo, os investidores não verificaram quedas expressivas dos dividendos nos últimos meses, fator que pode justificar a manutenção do patamar de preços do mercado secundário. Pelo terceiro mês seguido, o segmento de CRIs teve a maior valorização do mês, com 1,47%. O movimento do crescimento do IPCA e GPM tem contribuído para o aumento do dividendo distribuído, neste mês de um pouco mais de 20%. Destaque também positivo para o segmento de Shopping Centers, com valorização de 1,19%. O movimento do crescimento dos dividendos segue impactando o mercado secundário, sendo que deste mês o aumento foi de em torno de 20%. Em novembro de 2020, na média, os portfólios de fundos imobiliários de shopping tiveram vendas de 88% no mesmo período de 2019. Este número segue num patamar acima de 80% nos últimos meses. Segundo a B3, em dezembro chegamos à marca de 1,17 milhões de investidores, com um acréscimo de R$ 30 mil do mês anterior. Agora vamos falar de juros. A taxa selic projetada pelo Itaú BBA para os próximos anos continua em patamares bem controlados, sendo seu pico estimado em 4,75% lá em 2025. E para o ano de 2021, a projeção é de uma taxa de 3,5%. Agora vamos falar das movimentações do mês. No mês, vendemos posições de shoppings, uma redução gradual de risco no segmento como um todo e um papel que atingiu o preço justo de venda. Ainda estamos otimistas com a classe e esperamos bons dividendos nos próximos meses, em referência a novembro e dezembro do ano passado. Porém, esperamos o primeiro trimestre de vendas dos shoppings um pouco mais desafiador. Estamos vendo algumas restrições de funcionamento dos shoppings. Vendemos também a imposição no segmento de logística, a venda de um ativo desse segmento visando a redução de risco, pois ele chegou no nosso preço alto de venda e tem valorizado muito nos últimos meses. Já na parte das aquisições, alocamos recursos numa emissão de logística em um fundo que detém um portfólio de boa qualidade e uma relevante diversificação por setor e regiões. Finalizamos o mês com caixa mínimo, menos de 1%. O rendimento do fundo a ser distribuído no dia 12 de fevereiro foi de R$ 0,50 por cota, o que equivale a um dividend yield de 0,46% ou 371% CDI líquido em relação à cota patrimonial de fechamento do mês. Vale ressaltar que o resultado líquido do fundo no mês foi de R$ 0,63 por cota, resultando em R$ 0,23 por cota de resultados já acruados e não distribuídos ao nosso investidor. A gestão decidiu ser conservadora neste quesito, uma vez que os dividendos dos shoppings ao longo do semestre podem ter variações maiores. Para maiores informações, se inscreva no canal da Kinean Investimentos no YouTube ou acesse nosso site na página específica do CAFOF. Por hoje é só, me despeço e até o próximo vídeo.